Em as ruínas de cada torção Os rudirás gervosos, sempre nos divã Nas caminhas do escolar Gostam que está torrando Vazes fraceres, não te nos danhar Eu sou amor, eu dei Nosso futuro é pau A fígulise em r Surpreendente, o chefe de paz A chorar após o seu eixo mais chance Pai se off com a cerca de um dia Ea é a jogging profissional Pimera A CIDADE NO BRASIL 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 CADA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já o meu sangue é mais Vem a descer ao vento Só o meu filho Tudo que tem É só Se virar É só É É A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E a sua vida, é a sua vida, e a sua vida. Margin' 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 Ah! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A semente do caô, encarecida pelo sangue Dentro da terra E formados de equação em que ele Tarde a dançar Em volta da destruição Tocando pro universo Tarde a dançar Tarde a dançar A semente do caô, encarecida pelo sangue Dentro das trevas E formados de equação em que ele Tarde a dançar Em volta da destruição Tarde a dançar 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 Foi no enderta da canalidade human Pois energia entre os cérebros de amor O fomeiro ou a suscitação Aí quando só me ocupa A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Porém, todas criaturas que me deixas Viva o buraco de churras E se lupa só lhe escuta da morte Oh, oh, oh Lava e checa de tempo para E se torne Amém ISLOS FOR LOVE E aí, man, amei do que te lificación antes dos mergulhos em luz NPutí breathe fast No! CIDADE NO BRASIL E só me assolir a sangue e a larga Usa-me o seu coração E o seu coração É o seu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí